Olá pessoal, tudo bem? Bom, mais uma vez aqui no canal e mais uma vez vamos tentar trazer para vocês um assunto bem novo, um assunto assim muito interessante, poucos talvez tenham ouvido falar sobre ele, mas é um assunto que eu conversando com um amigo pela internet que a gente está trocando umas figurinhas aí e ele me propôs esse tema e eu achei muito interessante. Então, sobre o que nós vamos falar hoje? Bom, nós vamos tratar de um assunto, de um método desenvolvido, proposto por um pianista americano chamado Bear Harris, ele criou um sistema que ele chamava de minha escala pessoal, onde ele, o que ele fez? Ele pegou a escala maior, tal qual a gente conhece, a escala diatônica maior e acrescentou a essa escala uma sexta menor, ou seja, foi lá no sexto grau da escala, ele era natural, ele acrescentou antes dele, ele bemol, aí ficou Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá bemol, Lá natural, Si, Dó, ou seja, a escala ficou com oito sons, ficou mais ou menos assim, ó. Essa é a escala chamada escala de sexta menor, sexta diminuída, né, que alguns falam. Pode parecer simples, pouca coisa, mas isso aqui implicou em grandes mudanças e grandes transformações, porque a partir dessa escala ele criou todo um conceito novo pro bebop, de forma de harmonizar, forma de criar os acordes, de criar um campo harmônico específico com possibilidades a mais de acordes, tudo com base apenas nesse acréscimo dessa sexta menor, porque ela muda totalmente a concepção daquilo que a gente conhece dentro da escala maior diatônica, né. O que é a primeira coisa que ele vislumbrou ao ver essa escala de oito sons? Bom, ele descobriu que aqui dentro, descobriu não, ele percebeu que aqui dentro existem duas tétrades, é isso mesmo. Essa escala é formada por duas tétrades, ou dois acordes de quatro sons. Se a gente separar aqui, ó, Dó, Mi, Sol, Lá. O que que é isso? Isso é um Dó com sexta, tá certo? E se a gente pegar esse mesmo processo aqui, ó, Dó, Fá, Lá bemol, Si. Isso é um Dó diminuto, Dó com sétima diminuta, olha que interessante. Dó com sexta e Dó menor com diminuta. Esse Dó aqui é só repetição da tônica, então não tem problema. Com esses dois acordes, que seria mais ou menos isso aqui, né. Olha só, com esses dois acordes aqui, ó, ele criou toda uma estrutura diferente pra essa concepção que a gente conhece de harmonização de notas, de uma escala. O que que ele fez? Ele utiliza, no primeiro momento, somente desses dois acordes pra harmonizar toda essa escala, né. Eu vou fazer aqui na frente pra que vocês percebam. Vou criar a escala aqui de novo, ó. Só que oitava acima. Vou jogar esse Dó pra baixo pra ficar toda embaixo aqui. Olha que interessante que vai rolar aqui agora, ó. Eu vou harmonizar essa escala aqui apenas com esses dois acordes, ou seja, ou com Dó com sexta, ou com Ré com sétima diminuta. Ou seja, todas essas notas da escala serão harmonizadas. Quando a nota pertence a um acorde, vai ser aquele acorde. Quando ela pertence a outro, vai ser o outro acorde. Então, ficaria mais ou menos isso aqui, ó. Então, se a gente harmonizar isso aqui, com notas do acorde aqui, olha como é que ficaria a harmonização. ficaria isso, ó. Cada um desses acordes, ele harmoniza, ele serve de base pra uma nota, pra um grau da escala. Olha que coisa interessante. A gente não tinha isso na diatônica. A gente sempre trabalhava com o primeiro, quarto, quinto, segundo e tal. Aqui não. Aqui você tem dois acordes básicos que servem de textura. Então, aqui a gente cria uma nova possibilidade. Olha que interessante. Eu vou tocar isso aqui, pra vocês verem como é que a sonoridade, ela é bem, assim, diferente. Ela é bem típica. Olha pra você ver. Tá vendo? Ela é diferente. Por quê? Porque aqui nós temos dois acordes. Nós temos um acorde de tônica, e um acorde que a gente chama de acorde de dominante. Porque se você pega essa nota, esse acorde aqui, diminuto, o que que esse acorde é? Na verdade, ele é o quinto grau sem a fundamental. Seria um sol com sétima e nona bemol, né? Sem a fundamental. Olha aqui, ó. Si, ré, fá que é a sétima, lá bemol é a nona bemol. Ou seja, se eu colocar aqui um sol, ele vai soar tranquilamente como um acorde dominante. Até pela presença do trítono que tá aqui, ó. Então, o que que a gente percebe com isso? Que ele abriu um leque interessante. Ou seja, agora você tem uma nova forma de harmonizar os graus da escala proposta do acorde. Aí você pode pensar, poxa, mas só dois acordes então? Não. Aí que vem uma coisa mais interessante. As possibilidades que você tem de trabalho com esses dois acordes. O que que você pode mexer nos dois aqui pra poder estar trabalhando? Por exemplo, aqui ó. Vou jogar aqui ó. Esse... Vou jogar duas vezes aqui pra ficar interessante. Esses acordes que estão presentes aqui, ó. Pra você ter uma ideia. Você pode transformá-los em acordes dominantes também. Ou seja, pode criar através desses acordes diminutos, acordes dominantes. Que vão ser acordes possíveis pra tonalidade também. De que forma que você faz isso? Abaixando cada uma dessas notas do acorde meio tom. Aí ela passa a ser fundamental de um acorde dominante novo. Você quer ver um exemplo? Vamos pegar esse primeiro acorde aqui ó. É... Eu vou abaixar que é fundamental dele. Né? Tá lá. Abaixei. Vamos analisar? Ré, Fá, Lá bemol, Si. Que seria o Dó bemol. O que que isso aqui passou a ser então? Isso aqui passou a ser um Ré bemol com sétima. Olha que interessante. Um acorde dominante. Só de abaixar a fundamental aqui ó. E se eu abaixasse, por exemplo, a terça? Viesse na terça e fizesse isso aqui ó. Olha que interessante. Vamos tentar achar? Vamos... Aqui vai ter que ser por aí na harmonia viu gente. Aqui ó. Lá bemol. Dó bemol. Mi. Ré. Aqui ficou difícil para analisar, mas vamos analisar. Ah, já sei. Aqui ó. Vai ficar mais fácil aqui ó. Vamos ver. É na harmonia. Vai ficar mais fácil aqui ó. Fá, Mi. Mi, Sol sustenido, Si e Ré. O que que eu tenho aqui agora então? Eu tenho aqui um Mi com sétima. Olha que interessante. Outro dominante. Olha que interessante. E aqui eu vou abaixar a quinta. O Lá bemol ele vai virar Sol. Então eu vou ter Sol, Si, Ré, Fá. O que que isso aqui se transformou? Um Sol com sétima. Olha que interessante. Agora esse aqui eu vou abaixar a última nota lá que é o Si. Vai ficar Si, Ré, Fá, Lá bemol. O que 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 se tornou? Um Si bemol com sétima. Ou seja, eu criei quatro acordes dominantes que podem ser empregados também como dominantes em substituição a esse aqui ó. Ou seja, aquelas notas que eu harmonizaria com esse acorde também poderia harmonizar com esses acordes aqui ó. Olha que interessante. É mais uma possibilidade que eu tenho além daqueles dois. Já me surgiram mais quatro acordes dominantes. E com um detalhe muito interessante. Nesses acordes dominantes você pode usar um deles, qualquer um substituindo o outro. Ou você pode fazer o seguinte, você pode pegar um desses como um acorde base. Por exemplo, eu vou pegar aqui o Mi com sétima. Acorde base. E pego as notas, por exemplo, de Si bemol com sétima e jogo junto com ele. Aí as notas de Si bemol com sétima passam a ser extensões ou como alguns chamam de dissonâncias para esse Mi maior com sétima. Eu posso juntar os dois acordes e criar extensões a mais. Posso pegar, por exemplo, Sol e jogar em cima dele, por exemplo, Re bemol com sétima. Então as notas do Re bemol passarão a ser, dentro de Sol, extensões ou dissonâncias acrescentadas ao acorde. Tensões. Tá certo? Ou seja, além de criar os acordes dominantes, eu ainda crio a possibilidade de junção desses dominantes, criando assim um dominante mais cheio, mais tenso, com mais possibilidades de extensão. Tá certo? E não é só isso não. Eu posso fazer um pouquinho mais. Eu posso pegar esse mesmo acorde diminuto que está aqui. Vou jogar ele aqui agora. É só descer isso aqui. Pois bem, esse mesmo acorde diminuto que está aqui, ó. Eu posso fazer mais com ele. Eu posso, da mesma forma que eu criei acordes dominantes ali em cima, através de alteração descendente de uma das notas. Eu posso fazer alterações ascendentes de cada uma das notas aqui e criar outras tríades. Ou melhor, outras tétrades, né? Vamos fazer um teste para ver? Esse Ré, eu posso transformar ele em Ré sustenido. Mas eu vou jogar ele na harmonia para ficar mais fácil a gente fazer o cálculo, ó. Vamos tentar achar qual é o acorde aqui. Eu tenho, ó, Lá bemol, Dó bemol, Mi bemol e Fá. Isso aqui, se você analisar, vai ser um Lá bemol menor com sexta. Olha que interessante. Eu criei uma tríade menor agora para esse acorde. Olha que interessante. Que passa a ser mais um acorde proposto para mim, disponível para mim. Somente elevando a base aqui em meio tom. Se eu vier aqui nesse segundo agora e fazer isso aqui, ó. Elevar ali, mas eu vou usar ele na harmonia. Olha, eu vou usar a harmonia naquele Lá bemol ali para ficar tudo sustenido, né? Vamos fazer o cálculo aqui agora? Si, Ré, Fá sustenido, Sol sustenido. O que é isso? É um Si menor com sexta. Mais um acorde disponível para mim. Mais uma tétrade menor com sexta. Esse aqui, agora eu vou subir aqui o Lá, né? Que é a terceira nota ali, para natural. Então, eu tenho... O que eu vou ter aqui, ó? Ré, Fá, Lá, Si. Ou seja, eu tenho aqui um Ré menor com sexta. Olha que interessante. E por fim, eu posso subir esse Si para o Dó. Eu tenho Fá, Lá bemol, Dó, Ré. Ou seja, eu tenho aqui um Fá menor com sexta. Olha que interessante. Outro acorde possível para mim criar. Interessante que ele usa muito essa questão de acordes com sexta, né? Mas as sétimas também são possíveis. Nos acordes dominantes, por exemplo, elas são possíveis também. Não tem problema, não. Eu julguei com sexta para vocês entenderem que são mais acordes possíveis. Que podem estar harmonizando as notas da escala. Então, eu já tenho aqui, ó. Eu parti da escala, descobri que ela tem dois acordes. Que é o Dó com sexta e o Ré com sétima diminuta. A partir disso, eu harmonizei toda a escala com esses dois acordes. Já me deu a possibilidade de harmonizar. Não satisfeito, eu peguei o acorde diminuto e abaixei cada uma de suas notas. Cada hora uma nota para criar outro acorde, que seria um acorde dominante. Que também é um acorde que eu tenho a possibilidade de estar harmonizando as notas da escala. E não satisfeito com isso, eu peguei o mesmo acorde diminuto e elevei suas notas, cada uma delas meio tom. E criei mais tétrades menores com sexta. Olha que interessante, tá certo? E além dessas possibilidades todas que nós temos aqui, ainda surge mais um fato muito interessante que pode ser feito. Que a gente pode trabalhar esses dois acordes que estão aqui, ó. Vou copiá-los aqui. A gente pode emprestar notas de um para o outro. Eu posso pegar a sétima daqui e jogar no lugar da sexta aqui. Posso pegar aqui essa quinta e jogar no lugar da quinta de cá. Eu posso fazer permutações entre eles. Por exemplo, vamos pegar aqui esse Dó, né? Só que eu vou trocar a sexta dele pela sétima do outro. O que que eu criei aqui? Um Dó com sétima maior. Esse mesmo acorde, se eu fizesse isso aqui, ó. E pegasse a sexta, transformasse em sétima. E a quinta pegasse a outra nota lá do Ré diminuto aqui. O que que eu criei aqui? Dó com sétima maior e quinta aumentada. Olha o interessante. Outro acorde que eu acabei criando. Só de trocar de nota entre eles. E se eu pegasse a outra, que eu jogasse no lugar do Fá, por exemplo, o Sol. Eu criaria ali um Sol com sétima. Enfim, eu posso fazer permutações entre as notas dos dois acordes. Juntar metade do um com metade do outro. Isso também vai me criar novas possibilidades. Olha para você ver a gama de acordes que a gente criou para o campo harmônico da tonalidade somente de Dó maior. Olha só para você ver. De que forma que eu fiz isso? Utilizando-me da escala de sexta abaixada ou sexta menor. Onde eu agrego à escala diatônica uma sexta menor, além das notas que já existiam. Então, olha para você ver quantas possibilidades de harmonização que a gente pode criar. Somente trabalhando com essas duas ideias aqui. O acorde fundamental e o acorde dominante. Ou seja, isso aqui, se você for ouvir gravações de bebop, de jazz, aquele mais moderno. Você vai ouvir muito disso aqui. Muito desses efeitos harmonizados em músicas. Isso é uma textura muito nova, muito diferente. Não é aquela sonoridade típica que a gente está acostumado a ouvir. A gente cria aqui mecanismos com sons bem interessantes, bem exóticos, vamos dizer assim. E tudo, às vezes, produzido a partir dos dois graus que a gente conseguiu tirar de dentro da escala ali. E para a gente fechar aqui, eu vou criar algumas relações para vocês compreenderem a questão funcional, como é que fica. Geralmente, para facilitar a forma de escrita, vocês podem olhar um pouco mais por isso aqui também. Todo acorde com sétima maior, ele equivale a um acorde com seu quinto grau com sexta em cima dele. Ou seja, um Dó com sétima maior, equivale a você colocar o Sol, que está uma quinta de Dó, com sexta e sobre o Dó. Ou seja, essa disposição já cria esse efeito aqui. Um Dó com sétima, por exemplo, você tem que colocar o quinto grau menor sobre ele, quinto grau menor com sexta. Repare que, nessa técnica, a sexta é muito colocada em evidência, mais do que a própria sétima, por causa dessa concepção da escala da criação dos acordes ali. O primeiro acorde de tônico é um acorde com sexta, então a sexta é mais presente. Um Sol alterado, por exemplo, um dominante alterado, ele pode ser substituído por um acorde meio tom acima desse dominante, sobre esse dominante. Só que esse acorde tem que ser menor e com sexta. Ou seja, um Sol alterado equivale a um Lá bemol menor com sexta sobre o Sol. Já cria o efeito. Os acordes menores, geralmente, são transformados em acordes maiores com sexta. Tipo assim, um Lá menor equivale a um Dó com sexta. Então, essa nomenclatura fica mais fácil para trabalhar. E já o acorde com sétima e quinta bemol, a mesma coisa. Você inverte ele e transforma ele em um acorde de sexta. Ou seja, um Dó menor com sétima e quinta bemol se transforma em um Mi bemol com sexta. Isso aqui é uma relação interessante para que vocês possam visualizar mais facilmente isso, né? Mas, então, o assunto que eu queria trazer para vocês é esse, né? Espero que vocês tenham gostado. Se não compreender tudo, não se preocupe. Eu gosto, às vezes, quando dá uma pincelada e é um assunto mais, assim, mais para frente. Mas, só para vocês verem que existem outras possibilidades. Às vezes, você não se aprofunde nela, mas você sabe que ela existe. Então, se você ouvir falar de escalas de sexta menor aí agora, a coste de Berry, que ele é Betty Harris, alguma coisa assim desse tipo, o nome do cara lá, vocês podem estar sabendo que vocês já ouviram falar. Vocês já tem uma noção de como é que funciona e como é que é a harmonização desses caras, como é que eles trabalham, principalmente pianistas. Esse pessoal que trabalha com short mellows em guitarra, né? Em piano, gosta de harmonizar melodias. Está aqui uma possibilidade muito interessante para você estar harmonizando. Se você começar a pensar na tonalidade como esses dois acordes e as variantes deles, você já vai fazer muita coisa interessante só com essa técnica, tá ok? Então, um abraço a todos. Espero que vocês gostem e curtam a postagem. Um abraço.